Pronto, eu acho que fiz o que eu dou de casa Tu era em rama Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro de quando o tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi No seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Eu quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Eu sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro de quando o tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Ainda me lembro bem Da minha vida Da minha vida Da minha vida